Eu estou me sentindo rica no Brasil, gente! Aqui no Brasil, um pobre consegue fazer essas coisas. É coisa de rico, viu? Olá, que tal? Eu sou Lulu, la cubana. E hoje estou aqui com vocês para mais um vídeo falando de coisas de pobre no Brasil. Que lá em Cuba, é coisa de rico. Sim, gente. Isso mesmo que você escutou. Tem coisas aqui que uma pessoa comum, pobre, simples, que mora de aluguel, que é um obrero assalariado, consegue ter que em Cuba, sendo uma pessoa pobre, seria completamente impossível. Vou contar isso para vocês porque para mim foi um grande choque. Vou começar pelo transporte. Gente, eu nas cidades que tenho morado, quase sempre meu transporte foi ou bicicleta ou transporte público. Para vocês, pode ser bastante comum que você da criança ganhou uma bicicleta para brincar. E depois de adulto, talvez usou bicicleta para ir para trabalhar quando era adolescente. Ou de bicicleta para a escola. Em Cuba, as pessoas que tinham bicicleta eram os filhos de médicos e não médicos que moravam dentro de Cuba. A maioria dos médicos que podiam comprar bicicleta para seus filhos eram aqueles que estavam trabalhando fora do país, que estavam ganhando um pouco mais de dinheiro fora de Cuba. Então, aqui é bastante comum encontrar pessoas andando de bicicleta. Não é uma coisa super cara como é no meu país. Até bicicletas usadas lá é caríssimo. Sou uma pessoa que guarda dinheiro, que vai poupando dinheiro aos pouquinhos, consegue ter uma bicicleta. Algo tão simples assim. Eu fiquei muito surpresa que eu, com menos do meu primeiro salário, eu consegui comprar uma bicicleta que não era muito boa, era usada. Isso no meu país seria completamente impossível. Só se fosse rica, eu com um salário compraria uma bicicleta. Isso é impossível. Totalmente. E aqui eu consegui fazer... Usar táxi. Isso aqui, uma pessoa comum como eu, que não sou rica, que sou imigrante, eu tô conseguindo ir trabalhar quase todo dia de Uber, gente. Na outra cidade onde eu morava, como era perto do meu trabalho, eu consegui ir de bicicleta. Aqui eu trabalho um pouco mais longe, então preciso usar transporte. E como aqui o transporte público pra mim não compensa muito, porque me deixa muito longe, eu vou de Uber. E eu consigo pagar todo mês e ir e voltar de Uber. Isso no meu país seria completamente impossível, porque um táxi, um transporte que te leva assim, que te busca até na porta da tua casa, te leva até a porta da casa onde você vai, ou do trabalho, qualquer lugar que você vai, lá é muito, mas muito, mas muito caro. Tem pontos que você tem que ir até ali pra tentar negociar um valor, mais ou menos, porque lá é muito caro, gente. É impossível. É impossível. Assim todo dia andar de táxi. Eu me lembro quando eu morava na Havana, que eu consegui trabalhar em um trabalho que me pagava um pouquinho melhor, e eu usava táxi às vezes. E esse táxi representava mais do 10% do meu salário. Pra uma pessoa que ganha um salário muito baixo, é impossível usar táxi, serviço de táxi. E aqui no Brasil, a pessoa trabalhadora, um dia X, ela quer usar um transporte assim, um Uber, um táxi, que te busque na frente da tua casa, te leve até onde você vai. Pode fazer. Aqui também existe o Blavacar, que é um táxi compartilhado. No meu país, é bastante comum esse tipo de táxi. Mesmo compartilhando o táxi, você vai pagar bem caro. Isso lá é coisa de rico. Então, no todo mundo, todo dia consegue se transportar em táxis compartilhados ou não compartilhados. Eu já tenho conhecido pessoas que trabalham de faxineira, já conheci pessoas que são simples, que conseguiram, através dos anos, comprar um carrinho popular, num carro super luxuoso, mas conseguem. Em Cuba, isso é coisa de rico, da cúpula governamental, ou uma pessoa que seja militar, que tenha um cargo importante dentro do país. Mas uma pessoa comum, não consegue comprar um carro. Por falar um exemplo, meu pai é uma pessoa que trabalhou a vida inteira, já se aposentou, ele é engenheiro formado, fez curso, fez coisas, e não tem nenhuma bicicleta em Cuba. Eu nunca consegui comprar nenhum carro, nem nada do tipo. E minha mãe também é formada, trabalharam a vida inteira, se esforçando muito, e nunca conseguiram ter esse transporte. A bicicleta que tem minha mãe hoje em dia foi uma bicicleta que eu comprei quando morava em Cuba, trabalhando em vários trabalhos, fazendo um esforço grandíssimo para andar de bicicleta, e eu deixei essa bicicleta para ela. Essa é a bicicleta que ela tem até hoje, acredita? E eu já moro aqui no Brasil há quatro anos. E ter moto, nossa, lá isso é um luxo, luxuoso. E aqui, o mais comum, é ver, eu vejo muitos meninos que compram uma moto para trabalhar de delivery, isso lá, você pode esquecer, porque as pessoas que conseguem comprar moto, é porque tem uma ajuda externa, ou porque tem muita grana, é coisa de rico, porque pessoas comuns não conseguem comprar nem moto. Então, quando eu falo isso para minha mãe, eu falo, eu estou me sentindo rica, eu uber bem me buscar na frente da minha casa, me levar para o meu trabalho, eu gosto assim, eu não tenho que ir apertada com mais pessoas ali, colada do lado da outra, nem nos meus melhores sonhos eu conseguiria fazer. Não, esqueça, me buscar na frente do trabalho para me levar para casa, isso eu nunca consegui fazer, e muito menos todo dia. Tomar café da manhã todo dia, merendar todo dia, ou tomar café da tarde todo dia em Cuba. é coisa de ricos. Eu, de criança, quando conseguia levar um café da manhã, eu podia fazer festa, porque em Cuba tem muita precariedade para você adquirir pão, leite, queijo, presunto, essas coisas são coisa de rico. Não era algo cotidiano que estava na minha casa, que eu podia abrir a geladeira e ter essas coisas. Não, em Cuba são coisa de rico mesmo. lá o leite é limitado, lá tem um pão por dia que você pode comprar na padaria, um tipo de pão. É verdade que tem outros tipos de pão para você entender um pouco, comentando com minha mamãe. quando ela me falou que um pão, aquele pão, como eu esqueci agora, uma baguete? Baguete? O que eu falo? Esqueci agora. Um pão que não era aquele único pão que vende pela caderneta de alimentação, tem um pão que vende em outra padaria. estava valendo 50 pesos cubanos. Gente, é como que você ganha 1.300 reais e você tem que gastar 50 pesos num pão. É muito caro, é impossível. Fiquei muito surpresa entrar aqui em uma padaria e ver tanta variedade de pão e ainda ser acessível para meu bolso, porque lá é um verdadeiro luxo poder comer mais de um pão por dia. Eu me lembro que o meu irmão e eu, a gente dividia o pão do meu pai, éramos quatro em casa, um pão para cada um e quando alguém estava viajando, meu pai, que às vezes por trabalho viajava, a gente falava, não, dividia o pão na meitade para a gente tomar um café na tarde ou comer à noite. A gente colocava dentro óleo de cozinha, às vezes açúcar para matar a fome. Queijo em Cuba, tem que ser que você tem uma pessoa que faça queijo em casa e que você compra assim um dia determinado, mas você ir assim no mercado e encontrar queijo, isso é coisa de rico. Primeiro que no mercado e não sei de que forma uma pessoa poderia adquirir, na verdade, isso lá é impossível. Aqui eu estou me achando milionária podendo comprar queijo para comer com pão. Presunto? Não, gente, lá, esquece, não dá, não tem como, não tem como, porque tudo é muito caro e esse tem também. Quando eu tenho sido convidada em casa de brasileiro, às vezes eu vejo que eles colocam até bolo no café da manhã. Gente, o bolo para um cubano é somente no aniversário e às vezes você não tem nem bolo de aniversário, porque é muito caro, é muito caro. Aqueles bolinhos de mercado que você compra por 15, 20 reais, lá isso não existe. Você tem que mandar fazer e o custo é caríssimo, sabe? Caríssimo. Aqui você, no café da manhã, tem leite, tem café, que lá é caríssimo também. Vários tipos de pão se você quiser, pode colocar margarina, manteiga, é manteiga que fala, queijo, presunto, se quiser comprar iogurte para ter no café da manhã, isso lá é, são completamente luxos que você não tem nunca. Já falei que é algo, uma exclusividade de um dia somente. Quando eu vi que eu podia fazer isso aqui, eu falei, eu sou rica. Ter isso em Cuba é um completo luxo que aqui no Brasil é algo comum, é algo que as pessoas conseguem ter e não tem que ser rico para ter essas coisas, sabe? Fiquei muito chocada, muito chocada. Escolher o tipo de comida que você quer para se alimentar. Aqui eu comecei a descobrir que tem pessoas que são veganas, que são vegetarianas, pessoas que são macrobióticas, que consomem produtos orgânicos. Tem essa escolha de comprar o tipo de alimento que entendem como bom para a sua saúde. Mas no meu país, você não tem essa escolha, você não tem essa opção de escolher. Eu me lembro que minha avó era diabética, ela morreu disso mesmo. Não conseguia se alimentar com a dieta apropriada para uma pessoa diabética e terminava que ou comia o que não podia ou morria de fome. Ela não conseguia fazer a sua dieta porque não tinha como comprar os produtos apropriados para ela. Mesmo que tem dificuldades para alguns alimentos, eu tinha problema para encontrar coisas que eu conseguia comer direto. Esse poder de escolha é coisa de rico no meu país. Só pessoas muito, muito específicas conseguem. A comida é muito cara, é um luxo escolher. Você vai na caderneta de alimentação, é como um cardápio que você tem direito de comprar na loja e não é tudo que você quer. É limitado. Eu, quando fui aqui no mercado e eu podia comprar tantos pacotes de uma coisa, de um item de outro à vontade, pois eu fiquei muito chocada e me sentindo rica. A primeira vez que eu entrei num buffet livre ou por quilos, qualquer um, que eu vi tanta comida servida assim, eu fiquei literalmente muito surpresa, muito impressionada porque no meu país eu nunca consegui fazer isso. Primeiro, que pra você ir a um buffet livre tem que ir a um hotel e lá os hotéis é muito caro em dólares e a gente lá não ganha em dólares, então é pra os turistas. Os poucos que conseguiram esses hotéis é porque tinha família nos Estados Unidos ou em outro país e foram convidados, mas um cubano comum entrar a um buffet livre como aqui no Brasil, tanto que eu às vezes tô com preguiça de levar marmita pro trabalho vai parecer que eu não gosto de cozinhar mas não gosto então eu vou ali e compro às vezes em vez de comprar marmita pois vou no buffet livre e sirvo a comida que eu gosto a quantidade que eu gosto a primeira vez que eu entrei eu coloquei o prato cheio porque eu queria experimentar tudo aquilo que eu nunca tinha comido antes claro, isso é coisa de ricos que aqui no Brasil é algo normal você consegue encontrar em preços super acessíveis que pra mim foi meu Deus como que essas pessoas tem isso aqui quem que do céu é muito incrível eu fiquei passada chocada literalmente quando eu comecei a inserir pelo menos uma proteína em cada uma das minhas refeições eu também me sentia rica porque em Cuba qualquer proteína é muito cara a carne de boi é caríssima carne de porco caríssima o mais acessível é o frango e nem sempre tem o que mais tem lá que as pessoas consomem mais é ovo ou salchicha eu comia salchicha com macarrão com arroz branco fazia um molho de tomate com minha mãe fazia salada de ovo mas um cartão de ovo ainda não é barato imagina uma pessoa que ganha 1.500 pesos e um cartão de ovo tá em 500 pesos nem as proteínas mais baratas são baratas e a gente priorizava pra ter pelo menos numa refeição proteínas quando eu aqui no Brasil conseguia comer um omelete de manhã comer uma carninha no almoço na janta eu ficava impressionada porque eu falava eu tô tendo vida de rica porque ter proteína nas refeições lá é um completo luxo a pessoa que não come carne fala que você não comia feijão porque também é caríssimo caríssimo gente as pessoas elas tem um feijão que dá na caderneta que não sei se é um quilo ou meio quilo por pessoa quando isso acaba você pode adquirir em algum mercado mas não é que sempre tem pode ser que tenha um dia as filas são gigantes pra adquirir isso pode ser que alcance quando chegou sua vez ou que você chegou e já não tem mais não é fácil adquirir proteínas no meu país e eu me sentia rica comprando essas coisas um feijão um ovo uma carninha um frango rica gente outra coisa que aqui você consegue comprar e no meu país só uma pessoa com muita grana consegue é ter frutas em casa comprar frutas tem frutas que são mais fácil de achar como banana como manga que ela tem bastante em algumas regiões do país mas se você está morando em uma cidade e a parte rural fica mais distante é um pouco mais difícil ter acesso a frutas tipo limão laranja pode ser que em um lugar você consiga mas tem outros lugares que você não vai encontrar facilmente e se encontra vai ser muito caro e se são frutas importadas é para ricos para falar com clareza uma maçã em Cuba é cara eu comi em toda a minha vida em Cuba uma maçã ou duas ou três não sei eu me lembro que uma vez comi porque alguém me deu de presente e outra vez eu comprei porque eu queria ter essa satisfação eu vou comprar uma maçã mas uma maçã lá valia 25 pesos cubanos na época eu ganhava 500 pesos cubanos então representou uma porcentagem alta do meu salário só para ter esse gosto de comer maçã então como as frutas são tão caras ter um suco natural assim da fruta é também bastante caro quando eu tomei aqui suco integral de uva ou suco de laranja ou suco de manga que eu via que o suco era a polpa sabe eles quase nem colocavam água às vezes se você pedia com leite mas eu queria experimentar no meu país eu me lembro que a quantidade de laranja era assim e a quantidade de água era o resto era um suco bem clarinho assim quando eu vi aqui que aquele suco de laranja era bem amarelo bem potente no começo me costou acostumar com os sucos de tudo porque eu achava que o sabor era muito forte porque lá é tão fraquinho tão ralo não sei se é uma palavra cerda pra mim isso foi coisas de rico espremer várias laranjas pra mim quando a gente lá fazia com uma laranja dois copos pra poder compartilhar isso era bem assim gente eu queria que você me conte aqui nos comentários o que você achou desse vídeo se você sabia que para os cubanos essas coisas que podem ser simples pra alguns pra mim e pra outros cubanos provavelmente é o luxo são verdadeiros luxos que a gente está tendo somente aqui no Brasil e eu fico tão feliz de poder contar isso pra vocês pra que possam valorizar essas pequenas coisas que provavelmente você não sabia que pra gente são verdadeiros milagres nas nossas vidas espero que tenham gostado do vídeo se é assim deixa seu like se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo manda um beijão tropical e caribeño dessa cubana tchau